Fala galera, tudo bem com vocês? VW Polo hoje aqui na RJR LEDs Automotivos Veículo que a gente fez iluminação em LED na lanterna, farolete, farol de neblina e também farol baixo Mas olha só esse detalhe, LED 6000K, mesma tonalidade, tanto na lanterna como no neblina Não tem aquela questão de, ah, coloquei um LED na lanterna, ficou azul, meu farol é amarelo e o meu milha é branco Aqui é a mesma tonalidade, qualidade total Rendimento do nosso neblina, LED 6000K, plug and play, corte perfeito, não atrapalha quem vem de frente Vamos acionar aqui o nosso farol baixo e você já vai perceber a qualidade de linha de corte que esse LED tem Tá aí ó, corte perfeito, alinhado também, não atrapalha quem vem de frente LEDs de alta performance, zero erro no painel, lâmpada totalmente plug and play Então é o seguinte, quer ter essa qualidade de iluminação no seu veículo? Olha só, o telefone tá na telinha, anota agora e entra em contato pra agendar o seu horário Essa é RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo PULO 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 PULO